Eu sou Denilson Martins e o programa Segurança Cidadania começa agora. Bom dia, minhas amigas e meus amigos. O programa Segurança Cidadania de hoje vai abordar como que foi a entrevista com o professor e secretário adjunto de Políticas Antidrogas, doutor e professor Clóvis Benevides. Ele que esteve conosco lá na rádio 107 FM, pôde ali participar do programa da ASCOBOM e nós tivemos o privilégio de estar junto com ele nesse dia. Vocês vão ver quais são as novidades das políticas públicas implementadas pelo governo para enfrentar este que eu atribuo ser o pior mal da sociedade moderna, que é o uso e o tráfico de drogas, o crack, a pior de todas elas. Vocês vão ver como que o governo, como que as agências, os órgãos, inclusive as polícias, têm enfrentado essa triste chaga social. Vocês vão ver agora comigo, com imagem de Pepe Chileno, eu sou Denilson Martins e o programa Segurança Cidadania começa agora. Vamos falar do nosso comandante especial, que é o subsecretário de Estado de Políticas Antidrogas, Clóvis Benevides. Boa tarde, Clóvis Benevides. Seja bem-vindo à Revista Geral. E, de primeira, está aí o Coronel Mendonça, o vereador Cabo Júlio, o subtenente Gonzaga, Denilson Martins, pessoas que você já conhece. E a gente queria que você começasse falando do programa Aliança pela Vida. Pois não, boa tarde a todos os ouvintes da 107. E aqui os nossos colegas do programa Revista Geral. Foi certo? Certinho. Então, tudo bem. A ideia do Aliança pela Vida, ela vem de uma constatação que devem ter todos os gestores e todas as pessoas que, assim como Cabo Júlio, militam nessa área. Que a solução para qualquer problema, uma amenização desse fenômeno, não decorre de uma decisão única e individualizada. Não tem uma receita que nos diga onde é que está a solução efetiva para esse problema, onde é que está a verdade absoluta, se não uma aliança entre todos nós, que tem alguma preocupação, que tem alguma dedicação para enfrentar esse problema. É o maior problema de saúde pública do Brasil, por consequência, também é o maior problema de saúde pública do mundo inteiro. E é um desafio, é uma ameaça às famílias, é uma ameaça ao nosso modelo social. E aí a gente tem que fazer aliança nesse momento. E aliança, na lógica desse programa, em favor da vida. Capacitando as pessoas, melhorando os investimentos, somando esforços do poder público, que é um incentivador, tem que ser um fomentador com a sociedade civil organizada, que no Brasil é maciçamente quem dá as respostas mais efetivas para esse problema, e atendendo as famílias. Eu acho que nessas quatro lógicas, o Aliança pela Vida se estrutura como uma resposta do governo do Estado. E nós temos dito, começa com o governo e se multiplica em toda a sociedade. O governo chamou essa responsabilidade para iniciar um processo de mobilização. Mas não tem nem a receita para definitivamente resolver todos os problemas e nem a pretensão de fazê-los. Secretário, nós gostaríamos de fazer uma pergunta para a V. Exª. Primeiramente, em relação a recursos. Está havendo realmente uma aplicação de recursos significativa nesse programa? E segundo, se o nosso governador do Estado, o doutor Anastasia, como é que tem sido a participação dele nesse programa tão importante? Primeiro, porque se refere a recursos, eu acho que até as duas questões se somam. O governador, em fevereiro, baixou um decreto obrigando todos os órgãos de governo que investem em programas sociais a investir 1% da sua arrecadação, do seu orçamento com políticas de drogas. Então, os recursos do Aliança vêm desse decreto. Isso soma uns R$ 70 milhões de reais ano. É um investimento que nós entendemos que ainda não é um investimento no tamanho do problema, mas não há nenhuma outra iniciativa no Brasil com esse volume. Apenas para efeito de comparação, a execução da Secretaria Nacional no ano passado não chegou a 50% disso. Para o país todo. Para o país inteiro. São Paulo gastou R$ 60 mil. O Estado de São Paulo gastou R$ 60 mil. Não é milhão, não. É R$ 60 mil durante o ano passado, políticas de drogas. Foi um compromisso. E o governador tem participado diariamente dessa discussão. Essa é uma discussão que, pessoalmente, para ele é importante. E aí, nos vários episódios, ele tem demonstrado isso. Tanto que o Aliança ganha um programa estruturador, vira prioridade de governo. Porque o governador está replicando aquilo que é a impressão de todos nós. Não pode ser um problema sazonal, não pode ser uma discussão, às vezes, de um momento. Tem que ser uma discussão constante, tem que ser uma ação contínua e tem que ter os recursos necessários. Então, são R$ 70 milhões de investimentos. E apenas para ter um exemplo, numa das ações, que é a mobilização social, em que nós estamos convocando as entidades a serem parceiras do Estado, Estão previstos investimentos de R$ 7 milhões esse ano. Primeiro, eu preciso dizer que a ação da Polícia Militar é indispensável no enfrentamento desse problema. E aqui eu já me antecipo a dizer que tem a PM uma ação específica, que é o ProERD, que no caso de Minas é o maior ProERD do Brasil, e cujos resultados são visíveis quando nós percebemos a atuação dos policiais militares. Eu não chamaria de câncer, porque eu acho que esse indivíduo na rua, ele é, na proporção em que ele é problema, ele é vítima. Porque ele é objeto da desassistência brasileira. A lei, por sua consequência, ela trouxe um capítulo que nós todos concordamos. Todos nós que conhecemos usuários e que temos qualquer relação familiar, parental ou de conhecimento, sabemos que aquele indivíduo, embora seja um problema, tem mãe, filho, ele sofre e causa sofrimento. E que ele é também uma vítima de um processo que não conseguiu alcançá-lo, sobretudo nos processos de tratamento. Nós então estamos propondo uma ação, que já fizemos uma primeira estratégia na Pedreira Praia do Lopes, no dia 3 de agosto, que é o Rua Livre. Uma equipe com profissionais, com retaguarda de entidades sociais, para o acolhimento no lugar. E apenas nessa primeira iniciativa, 36 abordagens e 14 deles encaminhados para entidades de tratamento. Eles foram acolhidos, identificados, numa ação com a PM, humanizada, a PM acolhendo esses indivíduos. A Polícia Civil identificou os indivíduos que tinham algum problema com a justiça. Eles foram encaminhados para um atendimento, psicólogo, psiquiatra, assistente social. Usuários que lá estiveram, passaram para o processo de tratamento, e estão com sua vida reorganizada, abordando, buscando, convencendo. E aí, higiene, banho, atendimento profissional, e logo em seguida, encaminhamento para aqueles que quiseram. Nós entendemos que é esse tipo de ação que causa os resultados que a gente está buscando. É a ação que a Igreja Batista da Lagoinha faz, É a ação que faz o Credec, é a ação que faz a Missão Êxodo, é a ação que faz o Cabo Júlio. São todas essas iniciativas que têm oferecido ajuda às pessoas. Agora, no que se refere à lei especificamente, trabalhar de maneira distinta tráfico e uso foi um avanço histórico da lei brasileira. Não tenho nenhuma dúvida disso. O usuário com a pena de privação de liberdade era uma incoerência do esquema penal brasileiro. Nós teríamos um modelo prisional ainda mais complexo, ainda mais prejudicado do que é hoje. No entanto, o Brasil mudou a lei, mas não mudou a cultura. De maneira em que eu não levo esse indivíduo para o encarceramento, eu tenho que possibilitar que ele tenha ajuda efetiva. Então eu troquei algo, embora ruim, por nada. E causei um movimento de desassistência. Se esse indivíduo não vai para uma unidade prisional, e eu volto a dizer que ele não deve ir, ele tem que ir para uma entidade de atendimento, ele tem que ir para uma entidade de acolhimento. Os Estados Unidos, por exemplo, Portugal, que a gente fala tanto, corrigindo, não é os Estados Unidos, que tem um modelo mais dinâmico, que despenalizou o uso, mas tem um sistema que faz aquele indivíduo, ainda no âmbito do sistema de justiça, submeter-se a um processo de tratamento, é o que eles chamam de justiça terapêutica. Não estou dizendo que isso se aplica ao Brasil, não. Mas alguma sugestão de multiplicar o atendimento às pessoas, é que vai, de certa forma, tornar efetiva a lei. A lei, no seu entendimento maior, e eu lembro, por exemplo, do deputado Moroni Torga, do senador Magno Malta, do próprio professor Elias Moura, dizendo que isso, olha, não podemos encarcerar o usuário, ele tem que ser tratado, ele tem que ser um problema de saúde, um problema de retaguarda social. Mas não se multiplicou no nível satisfatório as respostas nesse momento. Eu falo, primeiro quero dar parabéns ao Estado, em V. Exª, por esse programa, que é um programa que faz diferença nas vidas das pessoas. E eu falo aqui com muita tranquilidade, porque eu entrei na polícia em 1988. Se eu estivesse na ativa hoje, eu teria 23 anos de polícia. E há 11 anos eu andei na contramão, que a gente trabalha com, independente, nós temos uma unidade terapêutica, que você conhece lá, que a gente trabalha nisso. Há 7, 8 anos atrás, quando nós começamos, a gente fazia exatamente esse programa de uma forma diferente. A gente ia ali na antiga Cracolândia, que era Araribá, com Antônio Carlos. Aí depois a polícia colocou um foguetinho lá, e eles mudaram apenas de rua. E a gente fazia esse trabalho também, só que a gente fazia com comida. Levava lá uma armitex, um violão, 10 alunos, e fazia lá um tram, uma oficina na rua, e buscava quem queria. As unidades terapêuticas hoje, no Brasil, de forma geral, têm muita vontade de ajudar, mas não têm recurso. Vou dar um exemplo da nossa. A nossa unidade terapêutica só funciona porque a ASCOBOM é a nossa parceira que mantém ela funcionando. Porque se não tivesse, não funcionaria. E essa é a grande dificuldade das unidades terapêuticas, e o programa Aliança pela Vida veio ajudar. Olha, nós queremos levantar parceiros com recurso público para atender. Porque tem muita gente que sabe fazer, mas é muito caro. Um dependente custa, em média, R$ 1.500 por mês, um dependente para você cuidá-lo. Você tem uma unidade como a nossa que pode atingir até R$ 40, que custa R$ 60 mil por mês. Como é que ele faz? Uma ginástica para poder. A gente estica o dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu também, como policial, eu vou comungar da sua visão. Eu acho que o dependente não precisa de prisão. E aí, como policial, às vezes, a gente fica naquela coisa. Pô, como é que eu não vou prender o cara? O cara está cometendo furto. O usuário, principalmente o usuário de crack hoje, que 80% dos internos nas unidades dependentes são usuários de crack. Por quê? O crack vicia rápido, destrói rápido. E o usuário de crack, ele não vende a mãe porque ninguém compra. Ele faz de tudo para conseguir o vício. E a gente, como policial, às vezes, fica frustrado porque a gente prende o cara uma duas vezes, só que prender ele e mantê-lo na prisão, e essa é uma realidade que as drogas também estão na prisão, não vai resolver. A gente vai esconder o problema para debaixo do tapete. É só abordando o Júlio aqui, porque nós tivemos um problema surgênilis. Foi a mãe de um sargento, não é isso? O irmão dele te procurou. a Cabo Júlio especificamente, por quê? O militar está vindo comprar droga, fardado. Então, o problema de droga hoje, ele existe também dentro das populações policiais. Então, só para concluir aqui, então, nós temos que dar, primeiro dar condições para quem quer se tratar, porque muitas vezes o cidadão fala assim, me ajuda, ele promete para a mãe, eu prometo que nunca mais eu vou fazer. O vício é mais foda porque no outro dia ele torna a fazer. Nós tivemos um policial que ele deixava o revólver empenhado na boca de fuga, para ter ideia. E a segunda, que é uma coisa nova que está acontecendo, isso aconteceu em Divinópolis em Juiz de Fora, onde o poder público local se uniu e a justiça mandou tratar coercitivamente aqueles dependentes. Isso aconteceu em alguns municípios. E aí, o que está acontecendo? Nós temos que encarar o problema, porque muito tempo a droga foi o seguinte, eu não tenho ninguém na minha família com isso, não é problema meu, mas às vezes eu não tenho, mas eu sou vítima do cara que me assalta lá na esquina para conseguir droga. Então, parabéns pelo programa, porque eu sei que já era uma luta sua há muito tempo, de realmente, esse programa diz, olha, o problema de drogas no Brasil, no Estado, no nosso município, é verdadeiro, então não podemos mais deixar para amanhã, porque quem está no visto tem pressa, e as pessoas estão morrendo por causa disso. Então, vamos encarar, coisa que muito gestor público não faz, simplesmente trata esse problema como uma coisa que pode ser resolvida depois. Então, parabéns. Obrigado. E eu volto a refermar, Cabo Júlio, eu acho que é isso mesmo, conheço a sua atuação, não apenas na militância social, mas também no parlamento, nesse sentido, fazer uma discussão sobre esse tema, que é um tema hoje precioso às famílias. O Brasil, por muito tempo, muito tempo, tratou isso como algo que pertencia à casa do vizinho. Exatamente. A gente negava, negava o problema, e às vezes negava a existência do usuário. Ah, meu marido só toma álcool de vez em quando, eu não tenho nenhum problema com droga. Eu paro quando eu quiser. Eu paro quando eu quiser. O professor Moura brinca que é a síndrome da negação. Eles negam o que usa e negam o que faça mal. E assim vai. E eu, Cabo Júlio usou, por exemplo, o exemplo de Divinópolis, nós somos parceiros lá da feitura, na organização de uma das ações que eles fizeram. Às vezes é preciso uma medida mais grave, mais drástica, para proteger aquele indivíduo, porque a droga faz adoecer a capacidade de escolha desse sujeito. A droga interfere no exercício da vontade. Muito embora os elementos estejam lá previstos, e aqui usou-se o exemplo de um policial militar, e não há uma regra tão preciosa, PM, que não a hierarquia, o respeito, a rigidez da sua conduta, e nesse momento o indivíduo negocia um valor seu, um valor ético, um valor moral, porque ele perdeu a capacidade da sua intervenção nesse sentido. Então, é preciso, às vezes, proteger as pessoas de algo que elas não conseguem exercer quando se refere aos jurados. Música 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 Jornal Grande Minas, 10 anos, venha você também fazer parte dessa história. Música Os cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Ah, os cartórios usam uma tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. Primeiramente, parabenizar o secretário, o professor Clóvis, pessoa que a gente sabe que é difícil poder destinar um tempinho dele para estar aqui contribuindo conosco. Mas, privilegiou esse momento e a gente parabeniza pelo programa e pela sua disponibilidade. Mandar um abraço também para o inspetor Adolfo Ingua, que está nos ouvindo aqui agora, tem um filho que é usuário, que é dependente de craque, um homem de 40 anos, coitado, sofrendo com isso aí. Mas, secretário, a gente tem a convicção de que Estado, União, isso é ficção jurídica. As coisas acontecem no município. A gente vê funcionando muitas vezes a política para a criança e adolescente, a política para o idoso funcionando de forma descentralizada no município, mas a gente não vê ainda a política definida para a questão dos dependentes químicos. A gente vê muitas vezes as sentenças judiciais, as penas alternativas, contemplar os estabelecimentos que abrigam idosos, que abrigam a criança e o adolescente. Como é que tem sido feita essa discussão junto com o Poder Judiciário para acolhimento, para destinação de medidas socioeducativas, de medidas reparadoras para essas casas, para esses estabelecimentos que cuidam da dependência química? Cinco segundos para dizer uma coisa que intervino aqui, que eu saí para pegar meu telefone e escutei lá fora que você estava comprobando um amigo, né? Quer dizer que as Comboa e o projeto já estão com a vaga disponível para o seu colega internar, mas a gente quiser. Cinco segundos preciosos. Tenilson, Cabo Júlio, eu acho que é o seguinte, a ação no município é a ação que mais se aproxima do cidadão. No município o indivíduo tem nome e endereço, é lá que ele existe efetivamente. E a ação do município deve ser sempre fortalecida. Nós temos colaborado de certa forma com alguns municípios, hoje são 160 conselhos já no Estado, vários deles já receberam 85 apoio do Governo do Estado para estruturar suas políticas e outras estratégias como por exemplo a Aliança agora que publicou uma resolução ampliando, dobrando a rede de cápsula e drogas no Estado. Nós temos hoje 20 serviços e o governo está liberando incentivo para que os municípios abram outras 20 unidades no Estado que são unidades especializadas, mais de atendimento ambulatorial no âmbito da rede de saúde para multiplicar essa possibilidade. Não fazendo uma crítica mas fazendo uma conclamação na nossa área de drogas a militância ainda precisa ocupar melhor os espaços porque eu venho por exemplo da militância de assistência social da militância de criança e adolescente e essas vinculações ocorreram ao longo do tempo porque houve uma participação mais efetiva das pessoas para garantir esses espaços. Vinculação orçamentária, criação dos fundos, regulação e trazendo toda essa política para o município portanto para mais perto das pessoas. No que se refere ao judiciário é aqui fazer um registro a atuação da doutora Flávia Birchow no Juizado Especial Criminal que estruturou um serviço de atendimento a usuários na lógica do artigo 28 que já atendeu 5 mil pessoas e ela financiou boa parte dessa ação tem uma parceria com o Estado com o CEAPA mas boa parte ela financiou com o direcionamento das penas alternativas para as entidades direcionando para as entidades os valores oferidos além da prestação de trabalho da prestação de serviço de alguns indivíduos no sentido que as instituições estivessem em condição de organizar os grupos reflexivos e atender as pessoas e no que se refere ao município agora o virador Cabo Júlio está participando dessa discussão o Valor João está reorganizando o seu conselho municipal vou aprovar segunda-feira foi apresentado o substitutivo segunda-feira a gente aprova repensando o conselho as instâncias de representação e a partir desse conselho pode se fortalecer a lógica mas não só isso eu acho que nós que militamos e acreditamos temos que ocupar o espaço então a comunidade terapêutica do município tem que ter cadeira no Conselho da Criança e Adolescente dá notícia boa que você deu para mim sobre o nosso projeto da Senad o vereador Júlio há um tempo nos apresentou uma solicitação de um veículo de um micro-ônibus e essa semana nós tivemos um despacho em Brasília autorizando vários dentre eles o lado da instituição para atender as pessoas para transportar as pessoas e essa é uma ação sabe o que eu pedi para o senhor falar? porque os meninos do projeto estão agora ouvindo o nosso programa e devem estar muito felizes e essa é uma ação em que a ação de polícia na ponta apreende o bem a ação do judiciário confirma esse confisco e isso se reverte em financiamento para as instituições se tem um algo que a população comemora é intervir nisso nós fizemos aqui em Minas três leilões arrecadamos quase um milhão e meio de reais além do que existem hoje mais de 300 veículos já apreendidos já com confirmação para serem levados a leilão no início do próximo ano contra os metamores projetos nos bens imóveis tem um entendimento da lei que esse bem tem que ser patrimoniado pela União para em seguida ser cedido apenas para ter uma ilustração a região do polígono da maconha em Pernambuco tem mais de 40 fazendas confiscadas mas aí tem que passar para a burocracia de vincular a Secretaria de Patrimônio da União para logo em seguida ser cedido e aí eu volto aqui eu gosto muito da referência é minha escola de militância mas esses dois dispositivos que estão no 243 da Constituição que autoriza a apreensão dos bens e das fazendas foram leis de autoria do professor Elias Moura enquanto deputado federal lá na Constituinte em 88 e hoje a gente utiliza desse mecanismo hoje a gente utiliza desse mecanismo para confiscar o bem do tráfico e transformá-lo em benefício para as pessoas e para as famílias vamos chegar lá mas quis Deus também que eu tivesse a oportunidade de responder que em Maniuaçu numa articulação da vereadora imaculada nós estamos terminando a primeira fase de uma obra que é a construção de uma comunidade nós financiamos 150 mil reais para eles construírem uma parte dessa infraestrutura para atender o município e as entidades da região podem acessar agora o edital porque a droga deixou de ser um problema dos grandes centros até pela ação mais efetiva do aparelho de repressão e passou a ser um problema micro localizado não tem hoje limite de religião raça, cor estrutura financeira e de urbanicidade a droga hoje é um problema de todos os lugares e nós temos sim zonas rurais áreas que tinham uma tranquilidade absurda e que hoje perdem a condição de tranquilidade a partir do uso da droga no que se refere a internação concursória coercitiva involuntária nossa posição é que isso não deve ser uma escolha de estado isso não deve ser objeto de um programa vamos internar as pessoas mesmo que elas não queiram porque os casos são muito particulares mas a nossa defesa é que às vezes até para proteger os próprios indivíduos é necessário sempre amparado por uma decisão médica e com a atuação do Ministério Público Belo Horizonte em especial promotor da saúde doutor Bruno tem atuado de uma maneira muito organizada propondo as internações acompanhando porque é o seguinte Cabo Júlio sabe muito bem disso internação involuntária pode existir e às vezes ela é necessária tratamento involuntário não existe então às vezes eu coloco esse indivíduo um ano sobre aquele regime no dia seguinte ele sai usa mais droga com mais intensidade ou até se mata lá dentro então é preciso que a gente divide esses dois cenários agora na última na primeira das suas perguntas é a questão da Polícia Militar primeiro registro o Coronel Renato tem uma preocupação especial tem nos dado ajuda inclusive estrutura ajudando a trabalhar nesse sentido volta a dizer é preciso que se quebre o mito de que o PROED não é um programa efetivo os policiais são muito bem preparados a retaguarda profissional no alinhamento das informações é muito efetiva e é uma ação que tem volume e capilaridade como nenhum outro programa de prevenção tem agora vem uma outra estratégia que é Polícia da Família uma outra estratégia que a PM está organizando também muito importante além da ação que é na tradicional de polícia que é ação repressiva ação ostensiva teríamos uma situação muito mais grave que nós reconhecemos a gravidade do problema das drogas se não tivesse uma ação das polícias sobretudo institucional uma ação que o valor de prevenção não tivesse inserido no contexto da polícia no contexto da instituição e aí no caso da Polícia Militar de Minas também da Polícia Civil esses valores estão colocados a Polícia Civil criou um departamento específico para cuidar da investigação de drogas o doutor Marcelo tem coordenado só na última semana nós incineramos quatro toneladas de substâncias porque o volume de apreensão cresceu muito o volume de apreensão cresceu muito eu acho que essa ação integrada é que efetivamente constrói o que a gente chama de política pública porque se não é o fragmento é a verdade de cada um e as coisas não se organizam então minhas amigas e meus amigos infelizmente o programa está chegando ao fim contribuímos com você nessa manhã nessa tarde com informações interessantes essa aí das drogas do combate do enfrentamento interessante que o governo está começando a ver que isso é prioridade temos que ter dotações orçamentárias para essa finalidade temos que ter investimentos claros hoje a droga assim como a AIDS não tem classe social que ela busca tanto as classes mais abastadas quanto os mais pobres todos estão sendo vitimados estão sendo aviltados por essa chaga social é lamentável a situação de depredação de degradação que o ser humano padece diante das drogas parabéns aí o professor Clóvis Benevides aproveitar o ensejo aqui para agradecer o nosso grande amigo Cabo Júlio vereador de Belo Horizonte que tem tocado a frente aí um projeto maravilhoso que é esse resgatando e restaurando vidas inclusive contribuiu com o nosso policial civil que teve esse problema na família está tendo esse problema na família e ele está tendo o alcance essa ajuda essa solidariedade dessa ONG presidida pelo Cabo Júlio obrigado Júlio continuo assim que Deus abençoe sucesso aí na condição desse brilhante trabalho o programa vai ficando por aqui agradecemos a você pela audiência esperamos que na próxima semana possamos mais uma vez estarmos juntos aqui com notícias que tem tudo a ver com vocês que é a dinâmica da segurança e da cidadania até semana que vem se Deus quiser muito obrigado e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL